Você que veio lá do canal principal aqui pro História Santos Porquê, deixa eu te falar um negócio, cara. A gente tá falando dos Alasar, meio uruguaio, eu falei lá, o Santos deu uma avançada. Se você caiu aqui primeiro, corre lá e assiste. E aí você se depara com a possibilidade do Vinícius Balieiro ser titular no clássico contra o São Paulo. Cara, só existem duas explicações pro negócio desse, numa boa. Ou o Santos tá botando o moleque pra jogar, pra poder vender, pra ver se alguém se interessa. Ou o padrinho dele é forte pra caramba. Vou falar pra vocês, Balieiro no clássico contra o São Paulo. Paulo Turra tem que repensar o que ele já conheceu do elenco, hein. Vamos falar sobre isso, sobre mercado da bola, caminhando aqui pelas ruas de Santos. Eu sou Fabiano Pará, você está no História Santos Podcast. Inscreva-se, like, ative as notificações e comente bastante. É sempre muito importante você comentar pra gerar aquele engajamento bacana, tá? E com relação ao Balieiro, cara, eu fiz um vídeo, você deve ter acompanhado aqui no meu funcionamento, dizendo, o Dodi, ele é aquele jogador, sabe, que o técnico olha e fala, hum, não gostei, não gosto, comigo que vai jogar pouco. Só na emergência, na urgência. E o Dodi é o melhor jogador que o Santos tem. A melhor contratação da gestão André Zueza. E aí você tem o Rodrigo Fernandes, por exemplo, que está suspenso no clássico. Você tem o Sandri, que voltou e voltou a jogar bem. E você tem o Copa Opções ali na tua frente. Dodi, Balieiro e Camacho. Pra quem você aponta e fala assim, pega o colete aqui, meu filho. O Dodi, né? O Turra apontou pro Balieiro. O Balieiro que eu sempre digo, ele é um queridinho do presidente André Zueza. Ele e o irmão, o Thiago Balieiro, que é zagueiro da base, renovaram o contrato de Jujinhos, o Rueda foi na gestão Rueda, tá? Só que, cara, entra técnico, sai técnico, o menino tem mais oportunidade do que outros jogadores que têm mais talento, inclusive, no sub-20. É o que eu não consegui entender. Então, de duas, uma. Ou ele está treinando demais, o Balieiro, e chegar no jogo, é o Balieiro. Ou estou querendo negociar o cara e botando pra jogar. Mas aí já é um risco. Você já arrisca, já coloca em risco a campanha do Santos do Brasileiro, que a princípio ia atingir 45 pontos e se livrar do rebaixamento. Deixar bem explicado isso. Um outro ponto, um outro detalhe, é o seguinte. Além de tentar se reforçar, e que é lá no canal principal, na playlist do Santos do Jogos do Brasileiro, tudo o que o Santos está tentando, tá? O Santos precisa se desfazer de alguns jogadores que vão custar e estão custando pro bolso do Santos. O Santos tem Natan e o Lucas Pires parados. E tem o Soteudo parado. Nessa brincadeira aí, vou colocar pra vocês, tem 31 milhões de reais parados em investimentos. 20 do Soteudo e 11 no Natan. O Soteudo está indo pro... Está com propostas e sondagens do Oriente Médio, né? A ideia do Santos é repassar a dívida, né? Os 4 milhões de dólares, divididos em 4 vezes de 1 milhão de dólares, pra quem esteja interessado no Soteudo. Uma manobra mais difícil de acontecer. O Soteudo, ele deve ir por empréstimo pros Emirados Árabes. Ele tem contrato com o Santos até 2027. Salário de quase meio milhão de reais por mês. Treino em separado. Está aguardando o desfecho do futuro dele. O empresário dele está trabalhando. Apareceu essa oportunidade do Oriente Médio. E ele deve atuar por lá. Pelo menos por empréstimo. Ou até o final do ano. Ou por uma temporada, tá? Então, o Soteudo, o Santos tenta se desfazer. E o Santos tem o problema do Natan e do Lucas Pires. Que ninguém quer. Os caras não querem. Os empresários dos atletas tentam. O Dinamo Zagreb, né? Tentou o Lucas Pires, mas parou por aí. O negócio não avançou. Porque aí que tá. Você vai contratar um cara. Os caras que vão pro mercado pra contratar. Eles veem os caras de que forma? Pô. Eu preciso de um cara que chegue. Esteja bem fisicamente. Pra eu poder aproveitar. Utilizar. Os caras quando treinam em separado. Só fazem musculação, filho. Não tem contato com bola nem nada. Então você cai o rendimento desses caras. Você já rebaixa o rendimento do Natan e do Lucas Pires. Imagina sem treinar. Só fazendo musculação, né? O Soteiro também é outro. Precisa treinar, cara. Porque tem um metro e sessenta de altura. Se não treinar, ganha mais massa do que músculo. Aí trava na corrida. Aí perde, sabe? Mobilidade. São momentos complicados. O Santos vive. São 31 milhões de reais parados ali. Poderiam ter sido investidos. Ou poderiam ser investidos em outras peças pra reforçar o elenco. Mas o Santos também se preocupa, além de contratar, em não deixar a folha pesada com esses atletas. Pois é. Ainda tem o problema da dívida com o barco. O Natan, 7 milhões. Tem muitos problemas. O dinheiro do Ângelo tá chegando aí pra resolver as contratações. E esses problemas, será que dá pra tudo isso? Comenta aqui. Um abraço. Um abraço.